Música 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 Qual é o trouxa que vai trocar de jeito antes do colégio? Não sei, acho que a gente tem que se mudar. Chama aí. Chama. Chama rápido. Pode entrar. Boca para o Marcos. Oh, é Captain. Bora, bora, bora! Fave as calças ali! Usou as calças dos cinco anos até agora. Isso é jeito que me cuidou uma pessoa. Ah, eu gosto de uma pessoa aqui. O que é que vai me aprender agora aqui? De que planeta eu dei? Eu ia ter que gostar enquanto manda início de café. Eu ia ter que retratar um assunto hoje para dar a comunidade. O que falou? Eu quero falar sobre Bully. Bully? 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 A moça aqui ia falar de café essa hora aí ó. Não. 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 Isso é Bully. Bully é uma palavra que vem em inglês que significa atos de violência e não de conversa. Ah! E o que é que você fala? A partir do momento que ele chegou, ele estava com a bolinha de papel, falava o inglês. Não. Eu estava brincando. Eu estava brincando com ele. Pra ti pode até ser uma brincadeira. Tu não está achando engraçado? Não. Não. É Bully. É Bully. Então, por favor, vamos recuperar. Muito bem, gente. Não. 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 A gente vai chorar! Aaaaaah! Não, não! Não, não! Sentiu bem? Sentiu? Não, não vai no fundo. Não! Ah, 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 ah! Aтиção já! Só ela aí, ela tá ali arrancada. Viu já lá pra mim? Não! Viu já سipido! Não moОi! Eu fico aqui, eu fico aqui! Eu fico aqui! Não! Como é que... Vem, vem! Vem, vem! Você tá cansado de vermelha! Vem! Vem! Que desliga! Vem! Ai, sua mãe é muito importante! Ah! Deu, deu! Olha aqui! Veja ela na caixinha! Quanto era criança, quando ela chamava eu? Eles me chamavam de um monte de coisa, sabe o que eu prefiro, né, sua? Se eles me chamavam agora, eles riam de mim! Por que que eu não posso ir com uma colega agora? Por que que você tem que te igualar? Por que que você tá vindo comigo agora? Vamos fazer isso? Tem que ser superior que não pode te igualar. Tem que ser superior que não pode te igualar. Sabe? Não, não, não. Tem que ter, tem pessoas que te igualar. Não, não se guarda. Ah, doutora, eu não quero saber. Já vai fazer por recém? É, depois eu te... Ô, Santa, se eu tenho um barco agora, Saia, pô! Mas não quer ver aí, Jesus! Não quer ver aí, Jesus! Deu o que é tal que eu vou ganhar? E a vida... Vista lá, doutora! Basta lá! Ah, monta lá! Não, não sei lá! Ô, sem matar a alma aí, hein! Não te veja aí, Deus. Não, não, é só teu primeiro dia... Ah, não, é só teu primeiro dia, tá? Obrigado. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece. O professor sai para os dois alunos e aparece.